Aula 128, Evangelho segundo São João. Queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 8º do Evangelho segundo São João. A mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isto? Jesus, porém, escrevia com o dedo no chão. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. A estas palavras, eles se foram retirando um por um, a começar pelos mais idosos. Jesus perguntou à mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Neste Evangelho, João fala da importância do perdão. Discussão entre Jesus e os fariseus. Jesus disse aos fariseus, eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas do pecado, mas terá a verdadeira luz da vida. Na vossa lei está escrito, o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou o testemunho de mim mesmo e meu pai que me enviou o dá também. Então perguntaram-me, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesses, certamente conheceriais também a meu pai. Jesus disse-lhes, eu me vou e procurar-me eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Quem és tu? Eu sou o Cristo, sou o princípio e o fim. O pai que me enviou está sempre comigo. Eu faço sempre aquilo que é do seu agrado. Os que vencerem as dificuldades da fé e da virtude, eu darei gratuitamente da fonte da água viva aos que têm sede e dar-lhes o ingresso ao banquete celeste para aqueles que creem em mim. Na fé está a libertação. Tenho dito essas palavras. Muitos creram nele e Jesus disse. Se permaneceres em minha palavra, sereis meus discípulos e a verdade vos libertará. Mas se o Filho do Homem vos livrar, sereis verdadeiramente livres. As minhas palavras não penetram em vós porque tenho o coração duro. E Jesus repete. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E quem guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Os judeus revoltaram e disseram a Jesus. Todos no Antigo Testamento morreram e não tens ainda cinquenta anos e viste Abraão? Eu vos digo, antes de Abraão eu já existia, porque eu sou o princípio. Então os judeus apanharam pedras para tirar-me, mas Jesus escondeu e saiu do templo. O Cego de Nascença, capítulo 9. Os seus discípulos perguntaram a Jesus. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. E disse, vai, lava-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Antigamente, para os judeus e todos os povos daquela época, o mal físico era castigo de um mal moral. Eles acreditavam que as doenças e desgraças são castigo de vida pecaminosa, seja do próprio indivíduo, seja de seus pais. Jesus corrige esta opinião e dá a entender que Deus, permitindo uma enfermidade, pode ter seus fins diversos e elevados. De modo algum, se deve pensar numa existência anterior e na reencarnação no sentido do espiritismo. Jesus não nega de tudo alguma ligação entre doença e pecado. Afirma, porém, que não se deve perguntar pela razão, mas pela finalidade que é para a maior glória de Deus. Esse milagre de curar o cego devia manifestar Jesus como luz do mundo. O bom pastor, capítulo 10, Cristo diz, Eu sou o bom pastor e vim para que minhas ovelhas tenham vida em abundância. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu pai me conhece e eu conheço o pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o pastor. Mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem, vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. A parábola afirma que os discípulos de Jesus reconhecem-no como o enviado de Deus e os seguem com a mesma segurança que as ovelhas seguem o seu pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor, como os discípulos conheciam Jesus. Cristo é a porta para os pastores que lhe recebem a missão de cuidar das ovelhas. É também a porta pela qual as ovelhas se põem a salvo dos inimigos. O contraste entre o bom pastor e o mercenário põe em relevo o desapego e a generosidade de Cristo que dá a sua vida pelo bem de suas ovelhas. A parábola do bom pastor apresenta a igreja da qual o próprio Deus pronunciou ser o pastor e as ovelhas governadas por pastores humanos são conduzidas e alimentadas pelo próprio Cristo. Em Ezequiel, o Senhor diz, o Messias é um bom pastor. Eu mesmo irei buscar as minhas ovelhas e as livrarem de todos os lugares onde tinha andado, dispersas no dia da nebrina e da escuridão. Na próxima aula, darei continuação ao capítulo 10 do Evangelho de São João. Nela primeira epístola de São Paulo a Timóteo, página 1520, capítulo 6, na Bíblia de Maria. Escrevendo o caderno e o versículo que mais tocaram o coração. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.